O Rafael tem 18 anos, é júnior, foi mais um jogador que eu tive que lançar em função da ideia de jogo que eu hoje tinha para o jogo e entrando com o Dom Biá e com o Freddy, eu tinha que ter mais um terceiro avançado com aquelas características. E este miúdo tem vindo a trabalhar connosco sensivelmente há dois meses, estava-nos a fazer um trabalho específico para ele criar tons muscular, portanto para ele ser um jogador muito mais robusto do que é, porque é normal e portanto tem talento, é um jogador, é um futuro, é um futuro. Ele faz-me lembrar, eu gosto de lançar estas situações para vocês, que é futebol, faz-me lembrar o Jordão, lembram-se do Jordão, é um jogador muito desconcertante, forte num contrão, agora é um menino, quer dizer, pode ser como o Jordão, agora ele ao pé do Jordão, ainda não é Jordão, é só aparência, mas tem essas características, mas tem 18 anos e pronto, e eu dou-lhe essa oportunidade, ele também é um miúdo forte, durante a semana experimentei, olha que vão ser 50 mil, não vão ser 2 mil, e pronto, e ele teve sereno e tudo o que fez, fez sempre com qualidade e vai-se a pouco e pouco, não quer dizer o facto de agora ele hoje ter uma oportunidade, que amanhã já vai ter, não, isto vamos passo a passo trabalhar o Leão, porque é um grande talento, um grande talento que a Academia do Sporting tem, porque o forte dele, o forte deste miúdo é ele e a bola, não é, porque ele pouco mais sabe o que é isto, não é, portanto, ele é um miúdo, como todos, e sei que ele é muito forte quando tem bola e quando vai para cima de qualquer defesa, ele faz isso nos treinos e dá cabo do, porque ele está sempre do outro lado, não é, dá cabo do Piccini e do Cebá, portanto, também é mais fácil dar cabo destes jogadores, destes jogadores que jogam contra o Sporting, é uma questão de tempo, de oportunidade e pronto, e foi isso que eu lhe disse exatamente, quando, quando, porque tu gosta, ele gosta de cair pela esquerda, para poder ir com o pé de dentro, que é o pé direito, para cima, para dribular e para a tabela e para finalizar, e o que ele fez, o tempo que ele teve, fez bem, é verdade, quando a equipa não tinha bola, ele aqui já não soube posicionar tão bem, isso também é normal, eu já sabia que era assim.